A CIDADE NO BRASIL Na contramão da tua sentada, tu toma só pirango Mas em seu fúria é o Henrique, caralho, só lança brava Na contramão da tua sentada, tu toma só pirango Mas em seu fúria é o seu fúria É isso, vai dar bolô, foi o tal de pof É o DJ Gazi, tá, é o DJ Gazi E ai, DJ Karim lançou a prava, caralho Cada de que baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só você Cada de que baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só você A gente é o Muriel Henrique, caralho, só lançar brava, caralho É o Gigi Marcel Silva, vida, o fenômeno dela é tão funk, tá? Música